Operação simultânea nas cidades mineiras de Sabinópolis, Materlândia, que ficam aqui na região leste mineira e também a ação foi desencandeada em Itabira, Belo Horizonte e Pompel. A ação teve o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atuava nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação de veículos furtados e roubados. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diversos endereços monitorados pela Justiça. A movimentação na cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, chamou a atenção dos moradores. Policiais civis e militares realizaram a operação simultânea em diversas cidades mineiras. Além das equipes em terra, a ação contou com o helicóptero da Polícia Civil. 13 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos nos endereços dos investigados. A operação se deu em virtude de investigações relacionadas ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação de veículos roubados e furtados. E além disso, a operação se deu ainda nas cidades de Sabinópolis, Materlândia, Itabira, Belo Horizonte e Pompel. A ação durou cerca de cinco horas e terminou com a prisão de quatro pessoas. Foram apreendidos pinos de cocaína, aparelhos celulares, uma espingarda, buchas de maconha e várias munições de diversos calibres. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Civil de Sabinópolis e vão servir como objetos para investigação. A Força-Tarefa mostra a importância da integração entre as polícias para garantir a segurança da população. No que diz respeito à operação da Polícia Civil aqui na região, o 75º Batalhão deu apoio nesses cumprimentos de mandados, como foi bem dito aí pelo doutor Kennedy. E é uma operação onde nós demos o apoio para que fosse cumprido com êxito. Os resultados já foram ditos e objetiva a integração e a segurança da comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.